Bom, boa tarde a todos os cearenses, a todos os internautas, tanto do Facebook como do Instagram. Prazer mais uma vez conversarmos aqui, fazendo um balanço sobre a situação da pandemia aqui no Estado do Ceará. Agora, tarde, nós concluímos a 26ª reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 aqui no Estado. 26 reuniões. Todas as semanas temos feito essa reunião com o Comitê e são reuniões que participam de diversas instituições, desde o Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Assembleia, Sociedade Civil, Igreja, Tanto Católica como Evangélica, participam de movimentos sociais, indústria, CDL, universidades, secretário de Estado, prefeito, representante da prece dos prefeitos cearenses. Enfim, é um comitê amplo, onde toda semana nós apresentamos os números, os indicadores, tanto epidemiológicos como também assistenciais da rede de saúde, tanto em Fortaleza, por região e em todo o Estado do Ceará. Participam também desse comitê uma equipe de profissionais da saúde, liderada pelo Dr. Cabeto, também pela Prefeitura de Fortaleza, por cientistas-chefes e professores das universidades, a equipe da CESA. Portanto, são profissionais que apresentam e nós debatemos os números, fazemos questionamentos, dúvidas, sugestões, orientações. Tem sido dessa forma, de forma no diálogo, na transparência, que temos caminhado no enfrentamento a essa pandemia ao longo desses meses aqui no Estado do Ceará. Então, e os números apresentados os números apresentados pela equipe mostram que continuam no Ceará, em todas as regiões, queda tanto em número de casos como em número de óbitos. Inclusive, todos podem acompanhar os dados através do IntegraSUS, é aberto a qualquer cidadão, o IntegraSUS da Secretaria de Saúde do Estado, que tem dados de óbito, tem dados de casos confirmados, dados de letalidade, de ocupação de leite do TI, ocupação na rede hospitalar, taxa de positividade. Então, todas as informações estão pelo Estado, pela região, pela macro região de saúde, por município. Então, qualquer um ali pode ter acesso. Os dados mostram a tendência, continua a tendência de queda, tanto no Ceará, quanto também nas regiões. Eu estou dizendo visto também porque houve uma notícia nacional ontem que mostrava o Ceará aumentando os casos aqui no nosso Estado. Na verdade, os números mostram que isso não tem ocorrido. Ali, vou até mostrar aqui, esse é o gráfico de óbitos, como a imprensa nacional publicou óbitos ontem. Esse é o gráfico de óbitos do nosso Estado. Veja que a curva era sempre descendente. E ela chega ao ponto que cada vez mais vai ficar numa certa estabilização aqui, no final, porque a pandemia não acabou. Mas vocês terem uma ideia, nós saímos aqui no pico da pandemia de uma média de 143 para uma média hoje de 9,9. Então, a média de óbitos no Estado tem diminuído semana a semana. Então, os números não condizem. Eu quero deixar a população tranquila do Ceará. São dados científicos, são dados da nossa equipe de saúde. Aqui também, vocês veem nesse gráfico que é por semana epidemiológica. Aqui é por dia, aqui é por semana. Então, veio também a tendência da queda dos óbitos. Nós estamos falando de óbitos também no Estado do Ceará. Portanto, esses números, a informação divulgada ontem não condiz, não se confirma. São, inclusive, dados de óbitos de semanas anteriores que acabam sendo confirmados e acabam entrando nessa semana epidemiológica. Porque quando acontece um óbito, vários óbitos ficam em investigação para saber se realmente sejam confirmadas se foram por Covid ou não. Então, os dados apresentados pela imprensa nacional ontem mostram que esses dados se confirmam. Então, não retratam a realidade do momento como estamos apresentando agora através desses gráficos. Portanto, estou aqui esclarecendo a população cearense de forma muito transparente, como sempre temos feito. Em relação à pandemia no Ceará, continuamos a cada semana diminuindo os números de casos e também diminuindo a circulação viral e diminuindo os óbitos também em todas as regiões do Estado do Ceará. E se aumentar, iremos dizer claramente, como sempre tenho feito, porque todas as minhas ações, as nossas ações têm sido feitas com muita responsabilidade para evitar exatamente repique. Mas, repito, não há tendência de repique nem de retorno de crescimento da pandemia aqui no Estado do Ceará. São dados científicos, inclusive o secretário Cabeto hoje fez uma entrevista esclarecendo isso. Mas, é claro, repito, que nós não podemos relaxar. Aliás, esse final de semana eu recebi imagens de pontos turísticos do Ceará que fiquei impressionada. tanto que eu me pronunciei nas redes sociais, que é lamentável, é importante, eu queria que me dirigisse a cada um de vocês cearense. A importância de nos conscientizarmos que a pandemia ainda não acabou. É fundamental e obrigatório o uso da máscara para proteger, evitar aglomerações no Estado do Ceará. Cenas como nós temos visto recentemente, nós não podemos aceitar. Há um esforço muito grande de fiscalização por parte dos órgãos de segurança pública, mas há limitações. É importante que cada um se conscientize da importância e nós cumprimos aí as recomendações sanitárias para evitar qualquer risco que nós queremos. Nós já retomamos mais de 95% da economia cearense. Então, nós não podemos retroceder. Para isso continuar, até que a gente haja o fim da pandemia, que só será alcançada com a vacina, que ainda não há prazo, é fundamental conviver e obedecer os protocolos sanitários aqui no Estado do Ceará. Eu quero aqui pedir o envolvimento de todos, prefeitos, sociedade civil, enfim, que todos, quando você se expõe, pode levar a doença para casa, para a mãe, para os avós, para os seus parentes. Então, pense que não é só o risco da sua pessoa. Com isso, você pode estar levando também esse risco para os seus familiares que você tanto ama, principalmente as pessoas mais idosas, que continuam sendo recomendadas a precaução e a prevenção diante dessa pandemia. Não tenho dúvida que continuamos trabalhando todos os dias, 24 horas, monitorando, continuamos as ações para garantir que os cearenses sejam atendidos, aqueles que precisam de uma atenção mais especializada, mas, repito, a pandemia ainda não acabou e é fundamental que cada um de nós cearenses façamos a nossa parte. Tá bom? Lembrando, obrigatório o uso das máscaras e evitar a aglomeração. Um abraço e uma boa noite. Obrigado.